Agradecemos a Deus por tudo isso que nos tem sido concedido para nós, que aqui viemos buscar um pouco de conhecimento e que essa doutrina nos passa, ajudando-nos a fazer as nossas escolhas, embasado nessa doutrina que nos ensina e nos dá a possibilidade de trabalhar de responsabilidade e nos ensina que somos livres para escolher, mas também somos responsáveis com o resultado das nossas escolhas. Por isso, Senhor, estamos agradecidos por essa oportunidade de, junto mais uma vez, estarmos aqui para aprender essa doutrina que conforta, consola e nos ajuda a trabalhar a nossa vida terrena para que nós tenhamos o retorno à espiritualidade no momento que nós deixarmos o corpo físico, retornar com um pouco mais de conhecimento para o plano espiritual e trabalhar na dimensão espiritual a condição de espírito livre que somos. que Deus nos auxilie, que nossos anjos mentores estejam conosco, que os mentores dessa casa e da nossa irmã Sueli possam inspirá-la. Graças vos damos que assim seja. Uma boa tarde a todos. Vamos chegando ao finalzinho do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, que é a parte religiosa. Nós vamos entrar na semana que vem no último livro, porque a gente já estudou aqui o plano desse livro. Ele contém a codificação inteira. Foi daqui que Kardec desenvolveu todos os outros. O Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um resumo de toda a doutrina. Quem quiser aprender Espiritismo é com o Livro dos Espíritos. E depois, dar sequência, desenvolver o estudo com os outros livros da codificação. Nós estamos terminando a Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é a última das dez leis morais, de onde Kardec depois desenvolveu o Evangelho inteiro. O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente sempre reforça. É segundo o Espiritismo, não que as parábolas sejam diferentes, que as passagens não sejam as passagens que nós encontramos no Evangelho tradicional. São as mesmas. Apenas Kardec codificou, selecionando as mais importantes e aquelas mais difíceis de entender. Porque se formos olhar e interpretar o Evangelho tradicional no sentido literal, nós não vamos aprender nada e ainda por cima vamos nos equivocar. O Evangelho tradicional, ele foi escrito todo com simbologia e alegoria. O povo da época não entendia tudo o que estava acontecendo. Então, ele é simbólico. Ele é essencialmente metafórico. Nós usamos a metáfora o tempo inteiro para poder interpretar bem o Evangelho tradicional. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, isso já não ocorre. Porque os Espíritos nos ajudam a interpretar de uma forma muito mais clara toda aquela metáfora, toda aquela simbologia presente no Evangelho tradicional. Quando no Evangelho tradicional fala assim, cortar a mão, se ela for motivo de escândalo, não é bem cortar a mão no sentido literal da palavra. Se formos interpretar o Evangelho de uma maneira literal, nós não íamos ter mãos, olhos, nada. E ainda mais quando Jesus falou que não tinha vindo trazer a paz e sim a espada. Como isso combina com a figura do Mestre que era puro amor, não é? Então, se interpretarmos ao pé da letra, não vamos saber entender essa passagem do Mestre. como uma outra que tem, que é aquele homem que quis seguir, tem várias, né? Muitas, mas que colocava Jesus assim de uma forma tão insensível, né? Como essa, não vim trazer a paz e sim a espada. Ele que mandou aquele soldado, ou melhor dizendo, aquele discípulo guardar a espada na hora que ele foi preso, então há, se formos entender no sentido, assim, ao pé da letra o que está escrito ali, vai haver muitas contradições, porque ele não poderia mandar guardar a espada e segundo alguns evangelistas, ele já havia decepado a orelha do soldado e Jesus pede que ele guardasse a espada e num ato, assim, milagroso para a época, isso não é um fato relatado por todos os evangelistas, mas Jesus, ele restaura, né? A orelha do soldado. Isso não é um fato que está relatado por todos os evangelistas, e muitas vezes isso a gente nem sabe se aconteceu, mas existem, existem, assim, relatos desse acontecimento. Então, como combinar uma atitude dessa com Jesus falando que não veio trazer a paz e sim a espada, se ele mandou o discípulo guardar a espada, né? E muitas outras passagens, entre elas, uma outra que o homem queria segui-lo, queria seguir Jesus. Aí ele pede ao mestre, para que ele primeiro entenda o seu pai. Aí o mestre diz, deixai os mortos enterrar seus mortos. No sentido, se você quer me seguir, é agora e pronto. Não tem tempo, né? Não tem prorrogação. Aí o Adé, isso também, não condiz, né? Não combina com a figura daquele mestre, que é puro amor, né? Aquele mestre que vem ensinar puro amor. Quer dizer que o pai, então, ia ficar em sepulto? Não ia ser sepultado porque o filho tinha que segui-lo e largar o pai morto para lá? Mas não é isso. Quer dizer, ao ler essa passagem no Evangelho tradicional, sem o auxílio da interpretação dos espíritos encarregados desse trabalho, nós não entenderíamos e acharíamos Jesus muito, muito mal, né? Muito insensível. Mas quando os espíritos nos ajudam a interpretar isso, o pai dele não tinha morrido ainda. Quando ele falou, deixa eu enterrar meu pai, quer dizer, enquanto eu, meu pai, precisar de mim, deixa, quando ele morrer, eu sigo o mestre, eu sigo o senhor, quando ele morrer. Então, ele queria arcar com todas as responsabilidades da família para depois, então, ele poder seguir o mestre e fazer o bem. O pai dele não estava morto ainda. Deixa que eu enterre o meu pai, quer dizer, quando meu pai morrer, aí eu o seguirei. Aí o mestre diz para ele que ele não poderia ter essa espera que se ele quisesse o seguir, que ele seguisse. Deixa os mortos enterrarem seus mortos. Quando esses mortos, para o mestre, também é outra coisa que a gente não entende no evangelho tradicional, não eram os mortos de fato, sem corpos, não. Eram os mortos para a glória de Deus. Eram os mortos para a mensagem de Deus. A mensagem que ele veio trazer. A mensagem do pai. Então, os mortos para eles, eram para Jesus e para aqueles que o seguiam, eram aqueles que estavam afastados da boa nova. Afastados da mensagem do evangelho. Esses eram os mortos. Então, não eram mortos sem corpos, não. Quer dizer, lendo o evangelho tradicional, pura e simplesmente, a gente, às vezes, não alcança determinadas coisas. Por isso que, às vezes, a gente vê pessoas que estudam muito o evangelho tradicional, mas fazem esse estudo muito solitários, muito sozinhos e não interpretam. Aí ficam fanatizados, fazendo coisas que nem devem fazer. Por causa disso. Tem outra passagem também no evangelho, que para a festa das bodas, em uma das passagens do evangelho, ele manda convidar todos os mendigos. Quer dizer, isso não é ao pé da letra também. Quem que vai fazer isso? Quem que vai dispensar seus convidados de uma festa? Catar os mendigos, toda a cidade botar na festa? Isso é uma coisa imprópria. Não que eles não mereçam. Não se trata disso. Mas é outra coisa, é outra história. Não é dessa forma. Ele queria mostrar aí que nós devemos estar sempre preocupados também com aqueles carentes, com aqueles necessitados. E não oferecer os nossos préstimos, os nossos talentos, aquilo que nós temos somente para aqueles que também têm. O que ele queria dizer era isso. Que nós devemos assistir a todos. Então, ele usou essa simbologia de dispensar todos aqueles convidados e procurar os mendigos e colocar dentro da casa. Então, se a gente for entender isso ao pé da letra, é um erro esse entendimento. A gente não consegue entender a mensagem e ainda por cima, age de maneira totalmente errada. Como a humildade no evangelho, humildade não é pobreza de matéria. A humildade e a pobreza de espírito, como a humildade não é pobreza de matéria, a pobreza de espírito não é inferioridade, e sim simplicidade de espírito. Um espírito simples, um espírito que aceita as coisas do plano superior. Um espírito elevado. Aí é completamente diferente da conotação que a gente dá. Então, o evangelho, ele precisa de ser estudado de uma forma coletiva, com outras pessoas pensando, como a gente faz, como a gente faz aqui na casa. Então, o evangelho segundo o espiritismo, ele dá essas elucidações para a gente, ele explica todas essas coisas, fazendo que a gente entenda a mensagem real do mestre. Como, por exemplo, a questão da esmola, que é o que nós vamos entrar hoje, encerrando essa questão, junto com o amor maternal e filial. Encerrando esse terceiro livro, que é o livro de onde Kardec desenvolveu o evangelho. Kardec pergunta, sim, aos espíritos, que pensar da esmola? Terminamos a reunião retrasada, que semana passada não estava aqui, terminamos a reunião retrasada, falando sobre o amor aos inimigos, dentro daquela questão em que consiste a verdadeira caridade, como eu entendi Jesus, que a gente relembra aqui. Toda essa questão de caridade, nós, anteontem à noite, falamos sobre isso aqui na casa, sobre o bem, fazer o bem, que é uma época que as pessoas se voltam muito para essa questão, de querer fazer alguma coisa por alguém. Então a gente tem que realmente pensar muito que caridade não se resume a fazer doação de coisas materiais. A caridade, ela não envolve apenas isso, pelo contrário, está aqui, quando Kardec pergunta, em que consiste a verdadeira caridade, como entende Jesus, qual é o verdadeiro sentido dela? Eles dizem, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então nessa época, realmente isso tudo, quando a gente começa a se envolver com essa questão da caridade, é com isso que nós devemos nos preocupar primeiramente. Não é só fazer doações, o óbulo é importante, não é? A doação, o óbulo, o dinheiro, seja o que for que a gente tiver que doar, no Evangelho está o óbulo da viúva, é importante, muitas pessoas precisam das coisas, mas muitas pessoas precisam das coisas o ano inteiro. Não é só no Natal, não é só no Natal que as pessoas se alimentam, que as pessoas comem, não é só no Natal, é uma vida toda, durante toda uma vida, existem pessoas que precisam da ajuda de outras pessoas. Não estamos falando de pessoas saudáveis que podem trabalhar, mesmo assim, muita gente ainda precisa, dependendo das suas carências, do tamanho da família que tem, das oportunidades que tem para conseguir trabalhar, que não é muito fácil, tem pessoas que ficam correndo atrás de um emprego e não conseguem trabalhar, e cada vez está mais difícil isso. Então, são pessoas que, durante toda uma vida, muitas vezes, dependem do auxílio de alguém, da ajuda de alguém. Então, Kardec pergunta essa questão da esmola, que é a doação. Ele pergunta assim, que pensar da esmola? Olha a resposta dos Espíritos. O homem reduzido a pedir esmolas, se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então, olha, dos que não podem trabalhar. Aqui está especificando isso, porque normalmente, a resposta dos Espíritos, ela é muito geral. Ela não especifica nada. Em alguns casos, sim. Nesse aqui, por exemplo, houve essa especificação. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar. Quantas vezes nós temos pessoas que querem trabalhar, mas não podem? não têm a menor condição de trabalhar. Às vezes a gente fala assim, ah, mas por que tem tanto filho? Bom, isso não nos cabe, esse julgamento. Uma senhora, uma mãe, numa comunidade mais pobre, que está lá com sete, oito filhos, como que essa criatura vai sair de casa para trabalhar? Ah, mas por que arrumou sete, oito filhos? Mas não é essa a nossa questão. Não é isso que nós temos que julgar. O fato está lá. Existe. É fato. Então, ela vai para onde, coitado? Com sete filhos para trabalhar. Realmente, aí, é uma questão que se tem que educar até para essa questão de tantas crianças numa casa onde as pessoas não podem criar. entra aí também uma série de coisas, uma série de necessidades, de carências, de provações, de expiações, que nós, como reencarnacionistas, podemos entender perfeitamente isso. Então, quando vai se fazer um bem, quando vai se dar uma esmola, ainda que seja, não se deve julgar esse ato no caso de quem vai receber. Se precisa, se não precisa, para quê, não para quê, isso não cabe a nós. Se existe a carência, se existe a necessidade, não nos cabe fazer esse julgamento, até porque a gente não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Uma vez, há um tempo atrás, bastante tempo, eu li, não me lembro onde, não sei se foi em algum livro de Joana, de Ângeles, Eu acho que ela aborda muito essa questão do controle da natalidade, tem um livro, me lembro muito bem qual, mas eles abordam, os espíritos abordam muito isso, já que os espíritos têm que reencarnar, mas que também nós temos as responsabilidades com todas aquelas almas que a gente também põe dentro da nossa casa. Até porque, isso não acontece por acaso. uma cegonha não vai despejar bebês na nossa casa, como a gente antigamente vivia e ensinar para as crianças. Então, a cegonha não vai aparecer na casa de ninguém e despejar lá uns três ou quatro bebês na casa de ninguém. Bebês não vêm ao mundo por acaso. Precisa da união dos gametas masculinos e femininos para que isso aconteça, seja num laboratório, in vitro, ou seja, naturalmente na biologia do homem e da mulher. Então, isso não é por acaso. Não acontece. Cada um tem responsabilidade, portanto, ao trazer essas almas. Ah, mas e se eu prometi? Olha, promessa, a gente faz na escolha das provas. Mas nem sempre, quando a gente chega no mundo, a gente pode colocar em prática tudo o que a gente escolheu. Porque, às vezes, não depende só da gente. A espiritualidade sabe perfeitamente quando nós mexemos no nosso plano reencarnatório, no nosso plano de viagem para a Terra, quando é necessário essa mexida ou não. Então, se nós não podemos trazer todos aqueles espíritos na condição de filhos que nós combinamos, que nós escolhemos, se isso realmente for importante e houver um impedimento que pode acontecer, será adiado esse resgate, será adiado. Não vamos nos isentar das responsabilidades com todos eles. Porque filhos não nascem também no nosso lar por acaso. Há uma questão kármica, provacional, expiatória nas almas que nós recebemos em casa. Então, se ocorre uma mexida nesse plano e aquele que prometeu trazer cinco, traz dois, três ficaram, tem que haver uma razão muito justa para isso e eles vão compreender. Nós não vamos nos isentar das responsabilidades, nós vamos apenas adiar mais um pouco o resgate com essas almas, havendo uma justificativa muito importante que os espíritos com certeza vão fazer essa avaliação. Se for só porque a gente não quer ter trabalho, se for só porque a gente quer uma boa vida, aí a história é outra. Tem que haver uma justificativa muito boa, muito forte para que isso aconteça. Aí, num desses livros que a gente estava estudando isso, eu acho que foi Joana de Ângeles, sim, que ela falou que normalmente as portas dos lares mais esclarecidos, mais bem abastecidos financeiramente, estão se fechando para as reencarnações. E a gente está vendo isso acontecer nos estudos, nas pesquisas que estão sendo feitas. Casais que antigamente tinha uma família com três, quatro filhos, agora é dois, um só, ninguém quer mais que atendo um, ninguém quer mais o segundo. Então, ela comenta isso que as portas dos lares das famílias que poderiam receber espíritos, não querem receber. Tem livre-arbítrio para isso, cada um vai responder por aquilo que fizer, ninguém está falando que vão ser condenados quem não recebe, não é esse o caso. O tribunal divino é da nossa consciência e cada um sabe porque toma esta ou aquela decisão, não nos cabe julgar isso, fazer esse tipo de julgamento para quem não quer ou para quem só quer um, é problema de cada um. tanto que isso não é questão, segundo os espíritos, isso não é nem questão política, nem questão de leis humanas, não é essa questão. Ninguém tem o direito de determinar numa família que ela pode ter só dois filhos ou que ela pode ter só um filho, como acontece em culturas, em outros países, cadê? A explosão demográfica está assim, absurda. As pessoas estão ficando exprimidas, não tem mais lugar naquele país para mais gente, então aí acaba o Estado interferindo, as leis interferindo nisso aí, mas isso é coisa muito séria, muito séria, porque isso é uma questão de foro íntimo, cada um é que sabe decidir o que que ele quer para ele, para a família dele. Mas nesse texto ela fala que as portas das pessoas mais simples e mais carentes estão sempre abertas. aí vem muito filho, realmente, às vezes até criança que não estava programada para aquela família, mas que precisa reencarnar, aí vem. Então não cabe a gente fazer esse julgamento porque tem muito, porque não tem, porque não quer. Nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que tiver ao nosso alcance se nós pudermos ajudar melhor. Mas eles quando falam sobre isso, ajudar aquele que realmente não pode trabalhar, existem países com leis que favorecem essa ação. Pessoas que não podem trabalhar mesmo, o governo dá uma ajuda, tem lá uma ajuda financeira para eles, tem uma ajuda de saúde, não são todos, é uma minoria, mas existe isso. Se eu não me engano, eu acho que a Alemanha tem esse, isso na sua lei. As pessoas que não podem, quando uma família não pode mesmo pagar a escola para as crianças, tem todo um assim de câncer, um estudo que se faz e as crianças não ficam sem teto, não ficam sem estudo, o Estado se encarrega disso. Aqui no Brasil não é muito diferente, mas só que eles não recebem tudo que deveriam receber em termos de educação e saúde pública. Então, é uma questão realmente de progresso que se tem que fazer e progresso principalmente moral, não é o progresso material, que progresso material a gente tem, progresso moral é que falta, verbas desviadas e um monte de coisa e crianças fora da escola, crianças morrendo em fila de INSS. Então, realmente é muito problema, mas a gente não pode também esquecer que nós estamos num país de provação e expiação onde cada um tem a sua parte para resgatar. O que não se pode fazer como espírita é ficar julgando se ele está passando por isso é porque ele tem que passar e é problema dele. Não. Isso é um erro a gente fazer. Sabemos que ele está passando por dificuldades porque ele tem que resgatar alguma coisa, mas ele está ali necessitando de ajuda e cabe a cada um que pode fazer alguma coisa, fazer. Agora, tem que se levar em consideração como se faz isso, aí aqui Kardec continua então quando denais a esmola quando eles falam lá em cima que numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele eles não estão assim abonando essa esmola que a gente faz. Muitas vezes a gente até mesmo para se livrar daquela situação naquele momento a gente dá o que a pessoa quer para ela sair dali. Muitas vezes acontece isso. ou a gente está com pressa a gente não pode dar uma atenção maior a pessoa está pedindo uma ajuda aí o outro não dá porque acha que ele não vai comprar pão coisa nenhuma que ele vai comprar bebida então isso tudo acontece crianças pedindo esmolas em sinais isso no Rio é muito comum aí há um impasse há uma dificuldade até da gente discernir isso aí porque se essa criança também for acostumada a ficar ali naquele sinal pedindo pedindo esmolas pode ser que ela não se estimule a estudar a trabalhar para ela ganhar a vida por conta dela mesmo é muito difícil isso a gente tem que contar com a situação no momento com a nossa intuição com o que a gente pode fazer por ela para ver o que pode acontecer ali é muito complicada essa parte não é tão simples quanto a gente pensa aí Kardec então pergunta então condenais a esmola eles falam assim não pois não é a esmola que é censurável mas quase sempre a maneira porque ela é dada o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão então realmente essa questão é muito complicada uma pessoa que chega ao ponto de pedir esmolas é muito triste é uma situação muito triste para aquela pessoa agora depende também de como ela foi jogada nessa situação e pode achar que aquilo é simples é o caso das crianças que as mães levam aqui a gente não vê muito isso mas no Rio a gente vê muito isso as mães levam as crianças para os sinais de trânsito elas ficam afastadas já com um bebezinho que ainda mama aquela situação e as crianças vão pedindo então passam a vida assim quer dizer a criança que desde cedinha ela vai para lá e vai fazendo isso ela vai crescendo achando que aquilo ali é até uma profissão que é assim mesmo que deve ser que é normal que é isso então é uma situação muito complicada é uma questão de infraestrutura social que não é uma coisa tão simples para se resolver aí a gente fica sempre naquela incerteza faço ou não faço né então é de foro íntimo cada um é que deve fazer aquilo que o seu coração mandar né e eles continuam falando ó o homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão quando nós vemos sabemos que tem uma família em dificuldade como tantas tem mas a gente nem tem conhecimento de todas mas pode ser que de uma ou outra a gente tenha conhecimento se a gente puder fazer alguma coisa sem esperar que aquela família vá pedir às vezes é uma coisa até passageira é uma coisa temporária é o homem que perdeu o emprego né a criança que ficou lá com problema de saúde sério e não está dando para suprir as necessidades então a gente sabendo que tem alguém assim né a gente sabe que tem muitas pessoas assim muito é um número de pessoas carentes é enorme mas assim a gente não conhece o problema de cada um mas às vezes a gente fica sabendo de uma família que está numa dificuldade muito grande então esperar que essa família venha bater a nossa porta para pedir alguma coisa é essa questão que é debatida com os espíritos seria a gente ser bom nesse momento e fazer essa doação mas isso é pouco segundo eles nós temos que ser benevolente quer dizer e além de ser bom né fazer um trabalho de ajuda sem que aquela pessoa tenha que pedir faz uma doação ou se puder né fazer arranjar um tratamento para aquela pessoa que está lá doente que isso é caridade né é ajuda que se dá não é só dinheiro roupa comida nada disso é a pessoa tem um problema e o outro conhece alguém que pode ajudar então não custa nada a gente fazer essa ponte não é se eu conheço uma pessoa que pode tratar daquele mal que aquela pessoa está passando ela não tem nenhuma condição não custa nada a gente fazer um pedido para esse amigo que a gente tem que pode suprir isso é uma oportunidade também que a gente está dando a ele de fazer alguma coisa claro que quando a gente for pedir vai falar é 0800 não pode cobrar porque a pessoa não pode pagar então se tem uma pessoa que pode fazer a gente também é ponte para isso é instrumento até para fazer que outra pessoa auxilie alguém porque muitas vezes a pessoa não faz não é porque ela é ruim é porque ela não quer não ela não acordou para aquilo ela não despertou para aquilo ainda quando ela é convidada a isso é diferente aí ela desperta para aquilo aí ela começa a se interessar em fazer um trabalho voluntário que vai auxiliar o trabalho voluntário não é uma esmola mas ajuda muito as pessoas não é uma esmola que se está dando para alguém mas não deixa de ser uma ajuda e os espíritos continuam essa elucidação a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor se for com altivez a necessidade pode fazê-lo aceito mas o coração mal será tocado porque também isso é muito importante a maneira como se dá essa esmola esmola nesse sentido nós estamos generalizando em toda a ajuda que a pessoa precisa não é só no dinheiro não é só na roupa no alimento e sim de uma maneira geral no que ela necessita e a esmola nesse sentido aqui está generalizada não é aquele dinheirinho que se dá quando alguém pede uma pessoa que está sentada na rua que pede uma esmola não está restrito a isso e sim ao todo da ajuda que uma pessoa esteja precisando agora uma pessoa que vai o exemplo da mãe cheia de filho né aquela mulher que está lá aquela prole numerosa que parece mais uma creche a casa dela aquela pessoa que vai lá levar uma ajuda que vai fazer alguma coisa que chega lá e fica assim mas para que também você arrumou tanto filho se você não pode criar para que você arrumou esse monte de filho ela não está precisando dessa pergunta não nos cabe esse tipo de julgamento isso é que é humilhar aí a pessoa vai receber ajuda porque ela precisa mas essa pessoa que vai receber ajuda não vai ter o seu coração tocado ela vai ficar com raiva da outra ela vai pegar porque ela realmente não tem o que fazer está com os filhos passando fome a criançada está lá sem roupa com o bombom de fora como uma vez eu cheguei numa casa que tinha lá uma criançada gente aquelas crianças tudo com uma camisetinha cá em cima era preferível estar com a calcinha e deixar o resto fora mas aquele aquele bumbunzinho arrastando na areia junto com os cachorrinhos que estavam lá olha aquilo deu uma dor eu ainda falei com a mulher falei assim a senhora não tem calcinha pra eles shortinho pra eles colocarem ah porque eles fazem xixi molham tudo eu não posso lavar eu não tenho tempo assim quando faz fica lá na terra mesmo eu falei mas a senhora não sabe isso vai pegar uma doença eles vão pegar uma micose eles estão misturados com os cachorrinhos com xixi de cachorrinho cocô de cachorro eles vão pegar uma doença ela falou apanha nada minha filha apanha nada isso tudo é criado assim com a saúde danada eu falei é graças a Deus Deus ajude Deus olha mas a gente tem que fazer a nossa parte a barriguinha estava assim de todos eles tinha um menininho que ele nem via mais o pintinho de tão grande que estava a barriguinha dele por verme né então quer dizer as pessoas a gente tem que auxiliar é aquela questão né quem tem mais tem que oferecer quem tem menos mas não é só nisso aqui não é no conhecimento também aquela mulher ela tem que ser encaminhada pra um grupo de assistência que possa explicar isso pra ela porque não ia adiantar a gente dar roupinha ela não ia botar eles tinham quando eu entrei num quarto da casa tinha tanta roupa que ela ganhava que estava dentro dos sacos aquilo jogado pelo canto e as crianças de bumbum de fora mas a ideia dela o conceito dela era que assim era melhor que não dava trabalho quando fazia xixi não ia molhar a roupa dormia dormia às vezes no chão pra não molhar com o chão uma tristeza quer dizer uma pessoa assim qual é a esmola pra ela? não é a roupa não é o alimento não é isso é um uma assistência que possa desenvolver esse pensamento nela que ela vai criar problemas de saúde pra eles quer dizer é educar é auxiliar é fazer essa criatura entender que não pode agir dessa maneira não era a roupa tanto que realmente eu vi tinha lá um monte de roupa mas estava tudo lá tinha alguns com chupetinha aquilo passava no chão no xixi o cachorro lambia a criança enfiava chupetinha na boca eu falei Jesus ainda bem que tu está presente aqui porque senão é dia dessas crianças né olha e cresce com a saúde danada graças a Deus né ficam adultos crescem saudáveis dentes fortes é impressionante como a gente vê essa natureza agir né e a assistência espiritual sobre todos eles mas por causa da ignorância de quem coordena esse trabalho né ela não não tinha entendimento melhor o que ela estava fazendo o que ela achava que era certo mas a gente sabe que aí entra a nossa esmola o nosso trabalho em assistir em ajudar né aquela pessoa que está ali sem nenhum conhecimento lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga os olhos de Deus o mérito do benefício Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita com isso ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho então é muito importante que a gente faça o nosso trabalho sem ficar aí trombeteando e mostrando para todo mundo que fez porque é como falamos no domingo um bem é um ato de amor se é um ato de amor não pode ser cobrado e nem pode ser espalhado para que alguém ache que a gente é muito bonzinho porque não é isso que vai nos fazer melhores não é isso é a intenção com que a gente faz isso aí a gente sempre lembra um personagem um espírito que viveu aqui na terra e era muito bom era muito caridoso isso é fato não é história não aconteceu mesmo com esse senhor com essa alma que foi inclusive acho que presidente de federação ela trabalhava muito no espiritismo era uma pessoa extremamente caridosa fazia tudo que estava ao alcance para ajudar aí depois que ele partiu para a dimensão dos espíritos ele conta numa psicografia que ele se surpreendeu a irmão Jacob que ele se surpreendeu quando ele chegou que ele não tinha nenhuma luz mas ele era tão bom e tão atuante que ele foi recepcionado por espíritos de escola quando ele estava no momento de passar para a dimensão dos espíritos aí a filha dele veio buscá-lo junto junto com outros espíritos extremamente respeitáveis então ele era muito bom ele fazia com carinho mas não eram o suficiente aí na hora que eles estavam lá na sessão de preces e tudo todos eles ali unidos fazendo preces ele via que da região aqui gástrica do perispírito nessa região do estômago aqui do coração do estômago nessa parte do peito assim de todos aqueles que estavam ali aqueles espíritos então o perispírito deles irradiava uma luz e ele olhava para ele e não tinha não tinha ele ficou surpreso com aquilo ali aí ele perguntou a filha por que que ele não tinha uma luzinha porque aí ela falou pai é que tudo que você fez foi muito bom ajudou muita gente mas faltou aquele ponto principal que era aquele amor pelo simples propósito de ajudar então era feito mas tinha aí um pouquinho de vaidade naquilo que era feito de mostrar que o espiritismo estava ajudando que estavam fazendo que o centro estava assim que estava assado que fazia isso que fazia aquilo tinha um pouco disso e isso atrapalhou a assistência que ele dava fez muito bem a todos que receberam mas para ele não foi o suficiente ele ainda não havia conseguido se libertar daqueles daquele ranço de querer mostrar que fazia era importante para ele que todos vissem que aquilo estava sendo feito não era nem por mal era para até motivar outros mas existem outras formas da gente incentivar e motivar alguém quando a gente vai fazer um trabalho qualquer de assistente que a gente vai a casa de alguém a gente pode fazer um convite a um amigo para ir junto não é para ele ver o que está fazendo não é para ele se incentivar a fazer também isso é até importante é como se faz a coisa quando se doa alguma coisa quando se faz uma doação chegar aí com uma ostentando aquilo ali mostrando fazendo humilhando a pessoa que naquela hora está precisando de receber é muito ruim isso e aí nós não vamos realmente ter mérito continuando eles falam é necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência o mais necessitado nem sempre é o que pede o temor da humilhação retém o verdadeiro pobre que quase sempre sofre sem se queixar é a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação porque quem conhece quem sabe quantas pessoas carentes fazem tentam suprir suas próprias necessidades sem ter que pedir a ninguém sem ter que mostrar que está nessa carência nessa situação eu me lembro que uma vez uma pessoa muito chegada ela era funcionário dela mas ela não sabia nada da vida dele ele sempre foi um bom funcionário sempre trabalhou direitinho num trabalho humilde né porque trabalha com obras uma empresa de engenharia e ele era peão então ele ganhava como peão trabalhava direitinho um dia parece que houve um problema na família ele não falou nada mas ela descobriu que que tinha uma criança doente na família aí ela foi junto com outra pessoa da empresa ela foi lá levar umas coisas perguntar se havia porque ele pediu dispensa por uns dois ou três dias aí ela ficou sabendo que era isso aí ela foi lá quando ela chegou lá ela viu tanta necessidade e ele ganhava o que tinha que ganhar direitinho mas tinha várias crianças a mulher tinha uns problemas de saúde não podia fazer nada não podia trabalhar olha ela ficou impressionada de ver como aquela pessoa tinha dificuldade como nunca aquilo afetou o trabalho dele como nunca ele falou isso ele nunca pediu nada mas quando ela viu aquilo eles não tinham nem mesa em casa para sentar comiam sentadinhos ali no chão com um pratinho na mão ela ficou tão horrorizada com aquilo ela montou a casa dele todinha ela montou tudo eles não tinham cama para dormir era coisinha que jogava no chão ela falou olha se ele me deu uma dor tão grande de ver aquilo ela falou assim olha montei montamos a casa dele todinha eu e os outros que eu não fiz isso sozinha botamos mesa botamos caminha para todos eles auxiliamos olha ele ficou numa alegria ele era tão carente tão necessitado e ele foi incapaz de pedir isso porque estava dando para as coisas acontecerem então muitas vezes quando a gente desconfia que tem alguém que está assim com probleminha a gente não deve ignorar essa desconfiança vamos verificar vamos ver o que está acontecendo porque às vezes a gente pode fazer ela falou eu pude fazer isso isso não foi difícil para mim nem para ninguém que me ajudou e foi importantíssimo para ele a casinha era super simples mas nós colocamos tudo direitinho que eles precisavam então essa esmola foi uma esmola muito bem empregada muito bem oferecida porque ela falou olha eu não quero que você recuse nada do que eu estou te oferecendo porque eu não estou te oferecendo porque você precisa pura e simplesmente mas porque você é uma pessoa digna é um homem que trabalha que merece ser auxiliado nesse momento que você está passando não significa que você vai para sempre precisar é só nesse momento quer dizer é uma ajuda assim valiosa é um sentimento de amor por outra pessoa é assim que a gente deve agir quando a gente quer ajudar alguém sem que a outra pessoa se sinta humilhada por isso amai-vos uns aos outros eis toda a lei divina lei pela qual Deus governa os mundos o amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados e a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica então o amor existe a gente já fez esse comentário aqui quando falamos nessa caridade como entende Jesus o amor existe em todos os seres da criação em todos os reinos da criação desde o reino mineral até o mais adiantado que na terra seria o reino ominal mas que em mundos superiores nós sabemos que tem o reino da angelitude dos anjos dos mensageiros que são reinos superiores e todos esses reinos nós temos a presença do amor só que o amor é um sentimento a ser aprendido ele tem vários níveis evolutivos cada um ama do seu modo da maneira que sabe de acordo com a elevação dos seus sentimentos no evangelho segundo o espiritismo tem a lei do amor e ali fala que o amor é um sentimento por excelência mas ele é um instinto elevado à altura do progresso feito então cada um sente no seu nível de evolução então ele está presente em todos os seres mas cabe a cada um fazer o aprimoramento desse sentimento tão nobre caridade já é diferente amor e caridade são coisas diferentes o amor é um sentimento que quanto mais elevado mais dá oportunidade às pessoas de fazerem a caridade porque mais elas vão entender que precisam de auxiliar o próximo essa mensagem aqui da esmola foi ditada por São Vicente de Paulo quando chegarem em casa tornem a lei isso é muito bonita essa mensagem toda né que a gente está lendo aqui ele termina dizendo não ouvideis quer dizer não esqueceis jamais que o espírito qualquer que seja o seu grau de adiantamento sua situação como reencarnado ou na erraticidade está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem deveres iguais a cumprir esse último parágrafo da mensagem de São Vicente é belíssimo porque ele abre os nossos olhos ele nos alerta para a nossa situação seja qual for o nosso nível de evolução nós vamos estar sempre situados entre um superior e um inferior sempre então se nós estamos nessa situação mediana tendo um superior que olha por nós que nos ajuda nós temos que fazer o mesmo para quem está inferior a nós então essa relação ela é constante e eterna para todos os espíritos como a perfeição absoluta só Deus é que tem os espíritos vão ter sempre perfeição relativa sempre nós vamos ter um superior e um inferior o superior nos ajuda para que a gente possa ajudar o inferior então isso é um alerta de São Vicente e Paulo que nós não somos donos da nossa vida pura e simplesmente não podemos fazer somente o que a gente quer porque nós temos deveres a cumprir ele continua na sua descrição sede sede portanto caridosos não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbulo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos que é aquela esmolinha que a gente oferece a alguém que precisa e a gente nem para muitas vezes pega o dinheirinho joga lá na latinha que ele está lá pedindo e passa correndo na verdade a gente nem olhou quem é que está pedindo a gente quer se livrar daquela situação que a consciência pode nos cobrar isso é uma descarga de consciência quando a gente faz isso é que a gente fala assim ah não mas eu já ajudei eu ajudei eu dei um dinheirinho então é uma descarga na consciência eu estou descarregando um fardo naquele momento da minha consciência por isso que às vezes a gente faz então ele explica isso aqui não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbulo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos mas ide ao encontro das misérias ocultas que essas que são as verdadeiras porque dizemos que essas que são as verdadeiras quantas vezes uma pessoa que fica na rua pedindo esmola fazendo questão de mostrar a sua mazela para o mundo inteiro ela se recusa muitas vezes a ser ajudada muitas vezes ela se recusa as instituições vão para buscar e elas não querem ir elas não querem esse tipo de assistência quando a gente estava em ação no abrigo amor a Jesus a gente via isso acontecer pessoas que a gente recebia denúncia que estavam sendo maltratadas que estavam abandonadas jogadas na rua muitas vezes não aceitavam ajuda e quando não tinha opção tinha que ir por uma imposição de uma pessoa que cuidava que falava que não ia mais cuidar que tinha que levar porque não queria mais essa responsabilidade e tal e acabava indo fugir na primeira oportunidade por quê? tem regras tem regras de higiene tem que tomar banho tem que dormir na hora que tem que dormir tem regras tem que se alimentar na hora que todos se alimentam então muitas dessas pessoas que estão na rua pedindo esmola elas não querem receber ajuda elas querem continuar ali tá bom demais assim elas estão conseguindo o que elas precisam por isso é que a verdadeira miséria é oculta a gente não vê porque eles não estão lá na rua pedindo esmola porque até aquele que não tem nada que não tem condição que ele tá realmente sem teto ele não tem nada se ele realmente quiser uma ajuda melhor algo que possa auxiliá-lo a resolver o problema dele ele pode até procurar uma instituição como às vezes acontece mas muitos querem ficar daquele jeito ali que estão porque assim eles estão conseguindo o que eles querem eles não tem horário pra nada eles fazem o que eles bem entendem e numa instituição eles são obrigados a seguir regras e não querem né então até isso tem que ser respeitado né mas aí que ele fala né sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes até isso a gente tem que respeitar é a opção de vida que ele escolheu então não nos cabe ficar ali criticando brigando e falando e não vai resolver ele escolheu isso para a vida dele ofereceu ajuda ele não quer então é o problema dele no evangelho segundo o espiritismo tem lá uma questão que fala sobre o dever que é uma página que vocês também se estiverem um tempinho estiverem estudando evangelho procura essa página para ler é sobre o dever e ali os espíritos nos auxiliam haver essa questão do dever onde começa e onde termina a nossa responsabilidade com relação ao outro onde começa e termina o dever ali eles falam o dever começa quando ameaçais a felicidade de alguém quer dizer quando a gente está atrapalhando quando a gente está incomodando quando a gente não está fazendo o que deve para auxiliar outra pessoa ele está começando agora quando termina eu não imaginei que terminasse mas termina segundo os espíritos ele termina no momento que não gostaria que transpusesse com relação a voz então é aquela invasão ao livre-arbítrio da pessoa ela não quer pronto é a decisão que ela tomou e ninguém tem o direito de encarcerar ninguém ainda que seja para oferecer ajuda cada um é livre então está lá na página sobre o dever o dever termina que aí a gente toma a nossa vida como medida o dever termina no momento em que não gostaria que transpusesse com relação a voz quer dizer a sua vontade ela tem que ser respeitada então nós não podemos obrigar a pessoa a receber uma ajuda o que a gente pode fazer é nunca desistir é nunca desistir não é obrigar a pessoa a receber ajuda mas está sempre tentando de uma forma ou de outra auxiliar aquela pessoa e sempre oferecendo sem briga sem impor porque pode ter um momento que ela queira aceitar porque a gente não pode desistir das pessoas é desistir de ajudar porque esse fato é até importante eu trouxe aqui do domingo que nós falamos sobre isso é importante essa questão aqui quem estava aqui ouviu é importante perceber que no trabalho de assistência de ajuda nós temos que considerar e perceber três coisas servir não é o esforço de uma única tentativa não é assim ofereci falando que o problema dele azaldei acabou não é isso servir não é o esforço de uma única tentativa nós não podemos desistir a gente tem que estar sempre tentando não é fazer alguma coisa boa para alguém e logo em seguida se perguntar porque outros não estão fazendo também porque cada um é que sabe de si eu quero fazer o outro não quer é um problema só dele eu não posso criticá-lo porque ele não faz ele tem lá as razões dele não cabe a mim fazer isso então eu estou fazendo para que outros veem e outros têm que fazer também bom problema do outro eu quero fazer para ajudar se o outro não quer é um problema dele ele não vai ser pior do que eu por causa disso não porque dependendo da intenção eu tiver fazendo ele que não está está melhor do que eu porque tudo que vale é a intenção e a terceira é uma vida de serviço é um processo de vida inteira uma maneira de se pensar a vida então não é assim eu vou ah não esse mês eu vou ajudar mês que vem eu não faço mais nada outro ano eu ajudo esse ano eu não faço não é isso uma vida de serviço é um processo de vida inteira uma maneira de se pensar a vida quer dizer o único objetivo que a gente tem na vida é fazer o bem então a vida da gente é em função disso é uma maneira de se pensar eu vou viver se alguém tiver precisando de ajuda e eu souber eu vou ajudar é uma vida inteira assim não é uma coisa só que a gente vai fazer num momento e pronto não é uma coisa que se faz somente numa tentativa e eles continuam dizendo São Vicente sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores sede o mesmo para com mais para com os mais ínfimos seres da criação e tereis obedecido a lei de Deus olha com os mais ínfimos seres da criação São Vicente aqui abrangeu todos os reinos da natureza porque nós não somos ínfimos seres da criação nós somos os melhores seres da criação por incrível que pareça quando a gente liga o noticiário que a gente ouve uma coisa que uma pessoa foi capaz de fazer a gente fica até com vergonha de estar no reino nominal porque enquanto a gente vê demonstrações de carinho e atenção no reino da inteligência inferior que é no reino dos animais e a gente vê coisas que no reino nominal estão acontecendo a gente tem até vergonha de ser gente mas eles estão em processo evolutivo eles trabalham por instinto e nós com conhecimento de causa então em todo esse respeito essa afabilidade essa doçura que nós temos que ter ela abrange todos os reinos da natureza tratar com carinho e atenção uma pedra da pedra até o ser mais importante da criação que somos nós e isso é uma realidade pega uma pedrinha no chão não trata com carinho não chuta vai ver onde que vai parar a unha né então é o retorno que se tem pelo desrespeito com a natureza e nós estamos sofrendo isso né nós estamos sofrendo todos os efeitos do desrespeito do descrédito né com a natureza com todos os reinos então São Vicente abrange esse carinho essa atenção esse dever né que nós temos com todos os reinos com todos os reinos quando ele fala sede o mesmo para com os mais ínfimos seres da criação tudo é obra da criação tudo que existe né tudo está em evolução do átomo ao arcanjo que ele mesmo começou por ser átomo então a nossa preocupação tem que ser com todos os seres da criação de zelar por tudo isso quanto mais inteligentes somos mais capacidade nós temos de compreender as nossas responsabilidades então façamos que a gente possa dar esmolas mais esmolas dessa forma como São Vicente nos recomendou abrangendo atenção os cuidados todos nós podemos fazer alguma coisa eu li um texto domingo que eu vou ler aqui para vocês embora muitos aqui já conheçam porque eu já o trouxe para cá mas é importante que às vezes a pessoa pensa que não sabe o que vai fazer uma visita a uma pessoa solitária é uma esmola no sentido que está aqui no livro dos espíritos aquela pessoa que vive só que não tem ninguém para conversar passa o dia e a noite e quanto mais às vezes mais idosa menos dorme aí o o fardo do tempo é pesado demais né e ela não tem às vezes uma pessoa que não fez amizades ou que fez mas que agora não interessa mais não tem muito para oferecer aí todo mundo some e fica aquela criatura ali sem aparecer uma pessoa para bater um papo para ela poder contar um caso relembrar um fato legal da vida dela né então até isso é uma esmola é uma caridade né é uma esmola no sentido da doação e como falamos aqui no domingo o mais importante a doação mais importante que a gente pode fazer a alguém é dar o nosso tempo que é o que mais nós temos de valioso dinheiro a gente ganha outro é papel a gente trabalha e ganha outro né roupa a gente compra outro casas até se a gente ficar quantas pessoas já perderam suas casas aí já recuperaram já estão organizadas direitinho né tudo se recupera nessa vida né mas o tempo não o tempo não se recupera e quando a gente doa é uma doação de amor incrível e fazer uma visita fazer alguma coisa por alguém então vou ler aqui que aqui tem muitas oportunidades da gente fazer o bem pra alguém pra gente dar uma esmola pra alguém no sentido como São Vicente nos recomenda de um jeito só seu porque cada um é que sabe do seu jeito né há um jeito que é só seu de semear o bem se tem sabedoria para falar fale se há pessoas precisando de quem lhes rasgue novos horizontes se tem o dom de ouvir ouça há pessoas precisando falar para reorganizar os pensamentos e sentimentos se tem o dom de enxergar os talentos alheios enalteça-os há pessoas que desabrocham por conta de alguém que lhes reconheçam o dom se tem discernimento bastante para fazer uma observação construtiva faça há pessoas persistindo no mesmo erro por falta de alguém que as alerte com carinho e firmeza se você não tem vocação para engajar-se em movimentos filantrópicos de grande alcance tenha em mente que o maior bem a ser semeado começa dentro do seu lar oferte a sua canção a sua poesia a sua hospitalidade aquele prato que ninguém sabe fazer igual oferte a sua diplomacia a sua liderança ou a sua capacidade de atuar em segundo plano para o bem comum oferte o seu talento para contar piadas e fazer rir a sua ternura natural no trato com crianças idosos ou animais a sua capacidade de manter o sangue frio nas horas de crise como todos em sua volta desabam a sua santa paciência de permanecer no hospital ao lado de um enfermo terminal ou de varar à noite num velório naquela hora crítica em que todos vão embora há um jeito que é só seu e todo seu mesmo que seja ofertar uma flor sem ser dia de nada mesmo que seja uma prece sincera feita no silêncio do seu quarto na contabilidade divina pouco importa o seu jeito de semear o bem vai alcançar uma criatura ou milhões de criaturas você está fazendo a sua parte de um jeito que é só seu e é só isso que realmente importa é interessante que aqui tem tantas coisas que às vezes nos alerta que coisa que a gente pode fazer e a gente não faz eu estava num velório na capela uma noite aí as pessoas já estavam assim já estava avançando a hora e tudo aí um senhor chegou perto de mim que estava sozinha com outra pessoa com o corpo lá aí eu já estava também querendo ir embora já estava tarde aí ele chegou para mim e falou assim olha se a senhora quiser ficar eu faço companhia para a senhora eu faço muito isso aqui porque nessa hora difícil muita gente vai embora as pessoas ficam sozinhas então eu passo por aqui eu vejo que tem uma pessoa só eu entro faço companhia olha que caridade tinha nada a ver com aquele corpo que estava ali a pessoa não me conhecia ele falou se a senhora quiser ficar a senhora pode ficar que eu faço companhia a senhora a noite toda eu achei tão bonito aquilo por parte dele eu falei olha o senhor é uma boa alma mas eu não vou ficar porque a família recomendou que a hora que a gente saísse fechasse a une e deixasse quietinha até o dia seguinte ainda brinquei com ele falei assim ele não não vai fugir ele riu falou é não vai então olha que coisa bonita quando ele viu que estava eu com outra senhora só ele falou assim eu faço companhia para a senhora quer dizer é uma esmola que ele me daria se realmente eu tivesse que ficar ali porque eu ia ficar sozinha então são coisas tão pequenininhas mas que são tão importantes em determinados momentos da nossa vida eu fico vendo essas pessoas às vezes nós que temos tudo porque nós aqui nós temos tudo a gente não sabe o que é carência nós temos uma casa nós temos uma família ainda assim não for muito grande mas alguma algum parente tem e nós temos algum alimento nós temos roupa nós temos tudo e atenção dos amigos das pessoas mas às vezes apesar de tudo que a gente tem tem uma hora é que a gente sente assim uma tristezinha tão grande que não sabe de onde que vem que uma pessoa naquela hora que chega que conta uma piadinha dá um abraço e dá um sorriso levanta tanto ânimo da gente isso a gente que tem tudo imagina quem não tem nada quem não tem atenção quem não tem amigos quem não recebe uma visita olha que terrível que é isso então que a gente possa fazer a nossa parte a gente tem sempre que encontrar um jeitinho de um jeito só seu muita paz para todos entra o o o o o o o